De José Saramago, Cadernos de Lanzarote, um pequeno excerto. No meu tempo da escola primária, algumas crédulas e ingênuas pessoas a quem dávamos o respeitoso nome de mestres ensinaram-me que o homem, além de ser um animal racional, era também, por graça particular de Deus, o único que de tal fortuna se podia agabar. Ora, sendo as primeiras lições aquelas que mais perduram no nosso espírito, ainda que, muitas vezes, ao longo da vida, julguemos que ele as esquecido, vivi durante muitos anos afarrado à crença de que, apesar de tantas contrariedades e contradições, esta espécie de que faço parte usava a cabeça como aposento e escritório da razão. Certo era que o pintor Goia, sorvo e sábio, me protestava que é no sono dela que se engendram os monstros, mas eu argumentava que, não podendo ser negado o surgimento dessas abantesmas, tal só acontecia quando a razão, pobrezinha, cansada da obrigação de ser razonável, se deixava vencer pela fadiga e mergulhava no esquecimento de si própria. Chegado agora estes dias, os meus e os do mundo, vejo-me diante de duas probabilidades. Ou a razão no homem não faz-se não dormir e engendrar monstros, ou o homem, sendo indubitavelmente um animal entre os animais, é também, indubitavelmente, o mais irracional de todos eles. A razão no homem não faz-se não, não faz-se não, não faz-se não, não faz-se não. A razão no homem não faz-se não, não faz-se não, faz-se não, faz-se não, faz-se não.